O secretário de saúde de Cascavel, Rubens Griep, esteve na tarde desta quarta-feira, 22 de março, na antessala do plenário da Câmara Municipal de Cascavel, a convite da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Na ocasião, ele explicou à Comissão, Imprensa e demais vereadores sobre o Projeto de Lei 40 de 2017, que trata a respeito do Programa Mais Médicos, Residência Médica e Residência Multiprofissional.